Olá meus amigos do Linha Verdade, nós estamos no dia de hoje aqui na escola Joaquim Ramos, no município de Criciúma. E nós viemos aqui conhecer um projeto muito bacana nessa escola também que tem um aspecto diferente das outras escolas estaduais aqui da nossa região. Isto porque nós estamos falando de uma escola cívico-militar e nós vamos entender aqui o que é esse projeto que a escola está desenvolvendo e também o que é uma escola cívico-militar. Por isso que eu estou aqui neste momento, Jean, já quero quebrar protocolo de início para mostrar toda essa equipe bonita que tem aqui. Nós temos aqui um coronel, uma professora que é diretora, nós temos um monitor que é militar, nós temos um professor aqui também que é professor de história e duas alunas. Mas eu quero conversar aqui primeiro com o coronel, com o coronel Ivo, justamente para entendermos, coronel, o que é uma escola cívico-militar e qual é o papel dela aqui no município de Criciúma, propriamente aqui na escola Joaquim Ramos. É uma satisfação poder comentar sobre a escola cívico-militar, quebrar alguns paradigmas que existem e convidar as pessoas a conhecerem a escola. O projeto, o programa, aliás, Escola Cívico-Militar, ele nasceu no MEC, no Ministério da Educação e é apoiado pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa apoia com a nossa presença, nós estamos em 12 militares aqui na escola. O projeto, o programa cresceu porque eram seis escolas cívico-militares em Santa Catarina o ano passado. Nós estamos com 21 escolas. Nível Brasil já tem mais de 300 escolas e tem aproximadamente mil cidades na lista de espera para estabelecer uma escola cívico-militar. Nós não estamos aqui para militarizar ninguém, muito pelo contrário. A presença dos militares, notadamente dos monitores, é cuidar do aluno, é transmitir civismo, mas ter aquele cuidado afetivo, aquele cuidado de monitor, de cuidar da sala de aula, cuidar do bem-estar, conversar sobre as angústias do jovem. Essa é a grande finalidade da presença do monitor na escola. O monitor, ele é o core, vamos chamar assim. Ele é o centro principal de força de uma escola cívico-militar. Agora, eu quero falar aqui com a Sandra Mara. Eu vou chamar de Sandrinhas. Eu vou chamar de Sandrinha, que eu já cheguei na escola, já vi que o pessoal estava chamando ela de Sandrinha, que é a diretora aqui da escola Joaquim Ramos. Sandrinha, agora vamos falar da parte pedagógica. O Ivo falou aqui dessa questão militar, mas pedagogicamente para a escola. Efetivamente, no dia a dia, na prática, o que se aplica e como é esse ensino, essa parte pedagógica com a escola? Existe um trabalho bem bacana em relação aos professores, ao incentivo. E esse projeto, em especial, do dia de hoje, que foi a Copa, Joca na Copa, era para que os nossos alunos tivessem conhecimento de todos os países que vão participar. O momento vivido por nós. Então, o trabalho geralmente é através dos projetos, onde todos os professores, juntamente com as suas turmas, elaboram um tema que, nesse caso, foi a Copa. E ali a gente estendeu todos os cinco continentes, todos os países que participam da Copa, conhecer um pouco a cultura, religião, sobre a história na Copa. Então, é um momento bem bacana e que deu para fazer um trabalho bem especial em todas as disciplinas, desde a parte da culinária, geografia, a história, enfim. Então, é um trabalho bem bacana interdisciplinar. Isso que é o legal de todos os nossos alunos e, principalmente, da equipe de professores. Bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do projeto. Estou quase chegando no professor Lucas ali, rapaz, que é a mente brilhante por trás desse projeto. Ele que é organizador. Claro, é interdisciplinar, tem outras disciplinas envolvidas, tem outro professor também que está juntamente com ele. Mas, daqui a pouquinho, a gente já fala com ele sobre essa situação do projeto que está sendo desenvolvido. Mas, quero falar aqui com o Deilson, que é um monitor. O Ivo falava aqui sobre essa questão da monitoria, dos militares que estão aqui no dia a dia. E eu quero ver aqui agora com o Deilson, que é militar, efetivamente, na prática, Deilson, como é que esse trabalho, esse contato direto com os alunos, de que forma que acontece isso e o que vocês procuram no dia a dia estar levando para os alunos aqui do Joaquim Ramos? Então, como monitor, nós aqui, militares da reserva, nós somos voluntários para estar aqui, fazemos esse serviço voluntário. Então, a nossa preocupação é fazer com que a educação tenha um ambiente melhor. A nossa, como já foi dito aqui, a nossa função é fazer com que o aluno consiga aprender melhor e fazer com que o professor também consiga dar aula de uma forma tranquila e desenvolver ali a sua disciplina. Então, desde quando o professor entra na sala até que ele saia, a gente está ali como monitor dando todo apoio. Então, assim como na sala e como fora da sala, quando toca os intervalos, a gente tem essa missão de colocar os alunos para dentro da sala, assim como no recreio também estar ali organizando. Então, a gente se sente muito satisfeito de estar fazendo esse trabalho, de estar cooperando com a educação. Então, essa é, em suma, a preocupação do monitor aqui na escola. Bacana. Está aí o Deilson trazendo. Deilson, você é militar da reserva, mas qual área que você está? Eu sou militar da Marinha, da Reserva da Marinha. Fui para a reserva como suboficial e hoje estou aqui como monitor na escola. De forma voluntária. Muito bacana. Legal. Agora, Lucas, chega para cá. A Annelise também chega aqui. A Heloísa também chega aqui. Descobri hoje que a Heloísa é sem H. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui, Lucas. Vamos chegar aqui um pouquinho mais na frente aqui. É o professor responsável de estar organizando esse projeto aqui. A Sandrinha já falou um pouco, Lucas, sobre o projeto, de que forma que está acontecendo. É um projeto que envolve a Copa do Mundo, que está vindo aí. Próximo domingo tem a abertura da Copa. Lá no Catar é quente uma barbaridade. Levar a Copa do Mundo para novembro para dar uma amenizada no calor. Tem jogo de abertura. É um jogo que não é tão atrativo. Catar e Equador. Mas é a abertura da Copa. Daqui a pouco já tem jogo do Brasil também. Estamos aqui com o professor Lucas, que é professor de História, aqui na escola Joaquim Ramos. Lucas, agora, efetivamente, como que é o projeto? Explica para a gente um pouquinho da ideia desse projeto e tudo o que envolve ele. Bom, lá no começo do ano, né, diretora, a gente pensou em estabelecer um calendário. Todas as escolas têm as paradas pedagógicas, se organizam, trabalham o seu calendário e não podia faltar a Copa do Mundo. Então, não é uma coisa que foi agora, recente. A gente pensou lá atrás. Então, o tempo foi passando, conforme o ano foi passando, a gente foi pensando numa forma de tratar o tema Copa do Mundo e como envolver, principalmente, os grandes protagonistas, né, que são os estudantes. É para eles, né, é o estudante que vai se enriquecer muito com isso, né, que vai levar para a sua vida, né, é conhecimento. Quando a Sandrinha fala que é uma proposta interdisciplinar, é isso mesmo. A gente dividiu por continentes, né, esses continentes têm os seus países representados na Copa. Então, as salas, né, são por continentes e cada sala, são salas temáticas, tem algo, né, alguma atividade cultural relacionada a esses países. Então, ali a gente vai ter gastronomia, né, vai ter a cultura em geral, religiosidade, a história desses países na Copa do Mundo, né, tudo preparado, confeccionado pelos próprios estudantes. Isso que é bacana, né, porque não foi uma coisa que nós forçamos, né, a direção não forçou nada, os professores não forçaram nada, os alunos compraram a ideia, né, e eles mesmos foram atrás, foram correndo, foram confeccionando os materiais. Para mim, isso já é uma grande alegria porque envolve o estudante, né, que é o nosso, a nossa, o nosso bem maior, né, dentro de uma escola, né, é o nosso estudante. E vamos falar com eles agora, então, com o bem maior da escola? A Anelisa, a Heloísa chega para cá também, que são duas estudantes, inclusive uma delas estava cantando a hora que eu cheguei aqui na escola, estava tendo uma cerimônia aqui, uma abertura desse projeto, né, que está sendo desenvolvido aqui pela Escola Joaquim Ramos, e uma delas estava cantando, a Heloísa estava cantando aqui, mas deixa eu primeiro falar com a Anelisa, que está bem aqui do meu ladinho aqui, o professor Lucas falava sobre esse envolvimento dos alunos com a escola e com esse projeto. Agora, fala efetivamente, Anelisa, você que botou a mão na massa, né, juntamente com a equipe, para trabalhar, buscar, como é que foi desenvolver, acho que eu estou vendo a bandeira do Senegal, acertei? É isso? É a bandeira do Senegal? Estou bom de geografia, viu, professor? Acho que estou levando aí. Então, fala um pouquinho para a gente como é que foi trabalhar o país, né, o seu país, propriamente, que é o Senegal, e como é que se dá esse trabalho todo aí que o professor Lucas falou? Bom, além desse projeto que teve final do ano, como eu cheguei esse ano, já deu para ver que a escola é bem diferente, tem vários projetos, então esse ainda faz a Escola se destacar ainda mais. E sobre o país que eu e a minha turma pegamos junto, foi bem interessante fazer, porque faz a gente olhar os países com outros olhos, não só numa questão histórica, geográfica, sociológica, e dá para entender melhor eles e aumenta a nossa visão sobre o mundo em si. Então, usar essa empolgação da Copa para aprender sobre os outros países é ótimo, porque faz a gente olhar para eles, além do campo de futebol, faz a gente entender a cultura, abrir a mente, realmente. E, para alguns, até é um jeito melhor de aprender. Então, colocar a mão na massa, assim, junto com a equipe, pesquisar, ir atrás, foi muito bacana. E ainda fez a gente se juntar num trabalho em equipe, que foi bem legal, para ter esse evento aí interessante para a gente. Muito bacana, fala bem, hein? A Annelise fala bem, rapaz. A Annelise, acho que a gente está precisando de repórter na RTV. Quem sabe a gente consiga uma vaga para a Annelise. Fala muito bem, Annelise, muito bacana, muito legal. E quem também usa muito bem o microfone é a Heloísa, que quando nós estávamos chegando aqui na escola, estava cantando aqui. Gosta de cantar, Heloísa? Gosto um pouquinho. Agora, fala para a gente um pouquinho sobre o projeto, assim, da mesma forma que eu perguntei aqui para a Annelise, nesse projeto do professor Lucas, como é que foi para você esse envolvimento todo aqui na escola? Do meu ponto de vista, foi uma coisa muito, assim, meio que inovadora, porque não só promoveu a situação da Copa e tudo mais, como também promoveu a cooperação entre os alunos e um ponto de vista diferente para obter conhecimento. A gente se uniu ali, alguns faziam isso, outros faziam aquilo, e foi uma coisa muito legal, porque foi um trabalho em equipe. Então, foi muito legal fazer esse trabalho, participar de tudo isso e cantar um pouquinho, né? Gosta de cantar. Meus amigos, muito legal. Está aqui a Helo, está aqui a Annelise, o professor Lucas, professor de história aqui da escola, aqui também o Deilson, que é monitor, a Sandra, né? A Sandra Mara, a Sandrinha, que é diretora aqui da escola, também, professora, e o Ivo, coronel aqui também, que estão aqui fazendo esse trabalho na escola Joaquim Ramos. É Joaca que fala? Joaca. Joca? É o Joca. Então, a gente vai tratar pelo apelido carinhoso também, que eu já vi que o projeto também tem um nome. Como é que é o nome do projeto, professor? Joca na Copa. Joca na Copa. Nós estamos aqui, então, para trazer esse belo projeto aqui, que o Joca, né? A escola Joaquim Ramos, aqui no município de Criciúma, desenvolve, e mais uma vez, ratificando, é uma escola que tem um olhar diferente para a educação, uma escola cívico-militar, que tem toda essa abordagem diferente, de acordo com as palavras das próprias alunas aqui, com muitos projetos, com muitas coisas bem bacanas, e fechando com chave de ouro aqui, esse ano de Copa do Mundo, com esse projeto interdisciplinar, angariado pelo professor Lucas, mas que acabou envolvendo toda a escola Joaquim Ramos, aqui no município de Criciúma. E aí A Cicuúma, A Cicuá,